Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu estou mais ou menos com uma vozinha meio rouca, mas olha, vai dar tudo certo, né, Jorge? Eu estou mais ou menos, tá ótimo. Não, mas vai dar tudo certo. Gente, a receita de hoje é atendendo a pedido de vocês. Porque as balinhas aqui foram um sucesso, né, Jorge? Nossa. Fizemos, ó, balinhas de chocolate, balinhas de leite ninho e agora eu venho com mais uma novidade. Mais uma versão da balinha. Balinha de morango. Ó, com todas essas receitas vai dar para você montar um cardápio super legal. E ser o maior empreendedor, empreendedora aí das balas, Jorge. Nossa, olha aí. É isso. Vamos lá fazer? Aqui, ó, bem facinho. Bom, a gente começa a receita, ó, com leite condensado. Vou colocar aqui na vasilha. Vou colocar também o Nesquik, que ele já tem o saborzinho, ó, de morango. E aí a gente mistura bem para dissolver os ingredientes aqui. Aqui eu estou usando o Nesquik, mas pode ser de outra marca, da marca da sua preferência. Ó, mistura bem. Ó, veja que aqui ele já dá aquela cor bonita de morango e já dissolveu também. Vou deixar reservado do lado. Agora a gente vai derreter o chocolate. Aqui eu estou usando o chocolate branco e esse daqui é o chocolate nobre. Se você preferir fazer com chocolate de cobertura, também dá certo. É uma questão de escolha. Ó, gente, aqui eu derreti no micro-ondas de 30 em 30 segundos. E a cada tempo, ó, você vai misturando, retira do micro-ondas, mistura, até, ó, ele derreter assim, ó, por completo. Ó, agora nesse momento eu vou colocar aqui a manteiga. Manteiga sem sal e em temperatura ambiente. Ó, com o calorzinho aqui, ó, do chocolate, vai derreter a manteiga. Veja que já vai ganhando consistência. Olha só como vai engrossando. E é assim mesmo, viu? Ó, agora colocamos a nossa misturinha aqui, ó, de leite condensado com o Nesquik. E agora, ó, a gente mistura tudo. Ó, vai misturando. Não se preocupe que vai agregar todos os ingredientes aqui, tá? E não vai ficar empelotado. Ó, gente, misturei tudo muito bem. E olha só a cor que ele fica. Assim, ficou uma cor bem clarinha, tá vendo? Um rosa bem claro. Se você gosta de uma cor mais intensa, eu gosto mais de cor. Então eu vou colocar aqui umas gotinhas de corante alimentício. E a minha dica é sempre colocar, ó, de pouquinho em pouquinho e mistura. Até chegar na consistência da cor que você quer. Ó, gente, ó, chegou agora na cor que eu quero. Tá vendo? Ficou um rosinha mais intenso. Lembrando vocês que é opcional, tá? Agora, eu quero um pouco de textura nessas bolinhas. Eu vou usar confeitos, ó, esses confeitos são de coração. Já vai dar uma divertida aqui também nas balinhas. Vai ficar bem bonita. E vou usar esse outro confeito também, que são de miçangas. E esses daqui também, ó, gente, é opcional, tá? Agora, ó, vou colocar aqui e é a gosto. Pouquinho de caro. E mistura. Olha, Jorge, não queria falar nada não, mas lembrei aqui que essa balinha vai ficar legal pro dia dos namorados, hein? Boa ideia. Aí, gente, guarda essa ideia aqui, ó, pra fazer, ganhar muito dinheiro no dia dos namorados. Verdade. Quem faz pra vender, né? Isso aí. Ou quem tá procurando um namorado também, né? Ah, bagou, hein? Ah, por que não? Olha lá. Prontinho. Agora já podemos colocar na forma. Ó, gente, vou colocar nessa forma aqui, que tem o tamanho de 20 por 20. É um tamanho muito legal. Claro que você pode fazer no tamanho que você tiver, dá a saber que você tiver na sua casa. Aqui, eu untei bastante com manteiga. Isso vai facilitar na hora da gente desenformar. E aí, você vem, ó, com a colher ou espátula e vem alisando. Deixa bem retinha pra ficar bonita depois na hora que a gente for cortar os quadradinhos. Quer dar mais uma caprichada? Vamos colocar um pouquinho mais de confeito em cima. Gente, esses confeitos é super fácil de você encontrar. Lojas de confeitaria, supermercados também você encontra. É bem fácil. E também, se não encontrar esse confeito, pode usar um outro da preferência, né? Isso mesmo. E fechou. Tá ótimo. Tá vendo? Olha que lindo já. Ó, agora a gente já pode levar pra geladeira. Vai precisar descansar por cerca de duas horinhas. Pra ele ficar firminho e a gente poder cortar. Ah, e se você quer ver mais receitas assim, ó, se você perdeu, não viu a receita, a bala de leite ninho e a bala de chocolate, pra você colocar no cardápio de vendas ou pra você dar de presente também, vou te dar uma dica. Baixar o meu aplicativo Receitas da Naka, onde tem todas as receitas, com vídeos, tudo explicadinho, com modo de preparo, validade, o certinho lá. E é gratuito, né, Jorge? Com certeza, dá pra favoritar também. Isso, pra você achar bem facinho na hora que você for fazer. Bom, então eu vou levar pra geladeira, logo, logo eu volto pra gente poder cortar essas balinhas. E olha só, meus amores, já secou. Agora, a gente, ó, ó, veja que não tá firminho. Agora a gente já pode cortar. Você pode usar uma faca ou uma espátula, eu prefiro a espátula. E aí o corte pode ser o tamanho que você preferir. Primeiro eu vou soltar aqui as laterais. Olha como a espátula é muito mais fácil. Agora, ó, você vem fazendo os cortes, olha. Veja mais ou menos o tamanho que você quer. Vai pressionando. Ó, veja que eu cortei bem pequenininho, olha. Rendeu mais ou menos aqui 60. Isso, Jorge? 64, não é? 64, 64 balinhas. Ó, o primeiro é sempre mais difícil de tirar. Mas os outros vão mais fáceis. Ó, a gente vai retirando e vai acertando, ó. Tá vendo que ela sai às vezes meio tortinha? Pra você deixar ela bem retinha, bem quadradinha. Vai acertando com os dedos assim, ó. E tá pronto pra empanar. Essas balinhas você pode tanto servir assim, como também empanar no próprio Nesquik. Faz assim, empana, tira o excesso e tá prontinho. Se você quer que apareça mais aqui, ó, o confeito, passa um pouquinho mais assim, ó, tá vendo? Ele vai aparecer. Vai colocando do lado e assim a gente vai fazer com todos eles. Ó, gente, eu vou mostrar pra você um detalhe importante. Ó, aqui ele está empanado. Aqui ele está sem empanar. Olha a diferença de um e o outro. Eu vou mostrar o outro aqui pra você. Ó, vou empanar aqui. E aí, ó, tira o excesso. Ó, tá vendo? Ele vai umedecer esse pózinho aqui. E ele vai ficar mais escuro. E a minha sugestão pra faça e venda é colocar em saquinhos de celofane, assim como esse. Mas pode ser também, ó, potinhos de vidro, latinhas, caixinhas de papel. Aí você vai usar a criatividade. O legal do saquinho de celofane é que é uma opção bem conta. Ó, você vai fechar assim, vai colocar uma fitinha da sua preferência também. Amarra. Não esquece sempre de colocar a data de validade. A data de validade aqui é de 15 dias. Coloque também o sabor. O cliente saber com o que ele está comprando. E a etiquetinha com o seu contato, o logo da sua empresa. Pra ele entrar em contato com você. E agora, olha só que belezura, gente. Vou provar essa delícia. Vamos provar, Jorge? Vou provar. Ó. Hum. Hum. Ó. Muito bom. Gente, mas essas balinhas ficaram maravilhosas. Ó, a textura bem macia. E esses confeitos que a gente colocou e ficou no meio aqui, deu uma textura a mais. Gente, ficou muito incrível. E olha só que ideia super legal, ó. Pra festa de aniversário. Pra achar a revelação que tá super em alta também. É verdade. Não é? Aham. Dia dos namorados que tá chegando. Então, ó. Mil e uma ideias aqui, ó. De fácil venda, de presentes também. E agora, ó. Com você. Quero ver todo mundo aí, ó. Fazer essa receita. Tirando aquela foto linda. Tem que ter uma foto bem bonita, né, Jorge? Claro. Com certeza. Me marca com o arroba Dica da Naka. Pra eu postar lá nos meus stories, lá no Instagram. Se você não me segue por lá, bora me seguir, porque aí você vê a sua foto lá também. Gostou? Gostei. E aí, gostou você também, casa? Então deixa aí nos comentários. Não esquece de deixar o joinha também. Foi essa a minha receita de hoje. Amei muito a sua companhia. Aquele, ó. Beijo super especial no coração. Bem doce. Com sabor de balinhas de morango pra você. E a gente se vê muito em breve. No próximo vídeo, tô de volta. Eu vou trazer mais receita gostosa pra você. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, Jorge. Tchau.